E aí galera, estou aqui passando terra de via tomata nesse cacto parafuso para fazer a entrega dele para o cliente, porque cacto parafuso ali, geralmente eu gosto de dar coxinha de raiz, então antes de eu entregar para o cliente eu passo, ou então eu entrego para o cliente passar. Eu passo essa aqui da terra ao jardinagem, que você também encontra comigo, por 20 reais apenas.